Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera, a gente foi atrás de um dos quiosques mais conhecidos aqui de São Paulo, né amor? É isso aí, da Leite Moça! Isso, pra quem não sabe, a Leite Moça tem um quiosque em um shopping aqui de São Paulo, que tem produtos feitos apenas com Leite Moça, né amor? É isso aí galera, tudo que tem lá é com Leite Moça! Isso, e esse shopping fica onde amor? Ele é o shopping metrô Santa Cruz, então ele fica na região de Santa Cruz, aqui de São Paulo, e tem lá dentro, no piso L1. Isso, nós perguntamos, perto do elevador L1, você chega no Cake Point da Leite Moça galera! É isso aí! E a gente pegou aqui 4 produtinhos, eles tem uma variedade de bolos, e a gente escolheu um dos sabores também. Isso aí! Então esse quiosque é tematizado apenas da Leite Moça, todos os produtos que você encontra lá tem Leite Moça no ingrediente dele, não é feito com qualquer outra coisa, e tem várias coisas assim gostosas, umas sobremesas diferentes, né? E parece ser muito caprichada, aqueles bolos tem uns recheios gente do céu! Então esse quiosque da Leite Moça tá fazendo sucesso aqui em São Paulo, e nós não podíamos deixar de conferir né amor? Não poderia deixar de conferir, deixar de ir em qualquer coisa! Sim, e pra entrar lá galera, tem uma rampa assim, que parece que você tá indo pro espaço! Bem isso! Você indica o carro, você começa a subir, parece que você sobe de dois em dois andares assim em cada rampa! E vai girando, e vai subindo, e girando, e subindo! Se você não tiver umas habilidades dirigísticas, aí é melhor não se arriscar! É melhor você ir com as próprias pernas! É melhor você entrar pela porta da frente! Isso! É a melhor coisa que você faz! É a melhor coisa que você faz! É a melhor coisa que você vai vir! E gente, quando você entra lá dentro, vê aqueles freezers refletes de bolos, né? Tem cada bolo diferente! Cada bolo! Tem uma cara aqueles bolos assim, de coisas que a gente nunca viu assim né? Sim, aí a gente vai indo também, tem os brigadeiros! Nossa, umas mesinhas bem bonitinhas, com umas cadeirinhas, comer ali no lugar! Sim, dá pra comer no lugar, dá pra levar! A gente optou por trazer aqui pra poder mostrar melhor pra vocês, com as nossas luzes do Maracanã, com a nossa super vista aqui do hotel, não sei se nós mostramos a vista já pra eles do hotel, né? Nunca mostramos! Ah, vamos mostrar em outro vídeo aí! Vamos mostrar! Porque merece essa vista aqui do hotel, merece vocês dar uma olhadinha que a gente fica meio perdido as vezes aqui! Mas vamos começar? Vamos começar, amor! O que a gente comprou lá no quiosque da Leite Mousse? A gente comprou aqui pra começar... Vamos tirar dentro desse pacote! Vamos tirar de dentro desse potinho pra nós poder mostrar! Eu já tentei abrir, mas eu não consegui! Ai! Sou muito técnica! Um brigadeiro! Um brigadeiro, galera! Aí veio o doce que é um mistério! Esse aqui é um mistério! Tem dois nomes que pode se dar pra ele! Fala aí! Camaféu! Camaféu! Ou bombom de nozes! Isso! Ou é um bombom de nozes pros mais chegados de casa, ou pra quem é aquele assim que quer contrariar tudo, é um camaféu! Isso aí! Você vai decidir! Qual tipo de pessoa você é? E aí temos aqui um quindim! Um quindim! Que esse daí é feito de ovos! Te confesso que se eu comi, não me lembro como é! Eu também não! Eu acho que eu nunca comi! Eu nunca vi, nem comi, e nunca ouvi falar também! Meu Deus! É diferente! Eu nunca vi, nunca comi, nunca ouvi nem falar! E aqui embaixo tem meio que uma crostinha, amor! Uma casquinha de coco! É de coco! Queimadinho, eu acho! Mas parece ser bom! Isso aqui parece uma gema de ovo! É, sim, sim, mas são gemas mesmo, acertou! É o gema de ovo! É o gema! Então por isso que ele tem esse formato! Será que vai morder, vai sair ovo ali dentro? Não sei! E aqui nós temos o nosso bolo de brigadeiro! Ah, esse bolo aqui a mulher sacaneou nós! Eu vi ela fazer isso! Só que eu não falei nada! A moça não tava naqueles melhores dicas! Ela não tava rebelde, ela não me deu nem o troco, eu fiquei quieto assim! Chegou um cara, pediu um café, ela... 6,50! Pensei, eu vou ficar quieto, senão eu vou apanhar! E é melhor eu ficar quieto que eu tenho um vídeo pra gravar! Vai galera pro cabelo aqui! Tá um réu! Não, mas ficou me devendo um réu! Verdade! E olha só, galera, como que é o bolinho de brigadeiro, amor! De brigadeiro moça! E é muito recheado! Galera, uma fatia... E é um peso... Peso, uma fatia aqui de umas 300 gramas! Mais ou menos! Não representa, galera, mas tem umas 300 gramas! É bem pesadão! Quando eu peguei, eu falei, nossa, tudo isso! Não sei se vai dar pra ver, mas por cima ele era muito bonito! Ele tinha umas dobras, assim, de branco com preto, de preto com branco! Será que nós conseguimos pôr ele aqui de pé? Não sei! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Vou tentar com a mão mesmo, porque o povo já é de casa! O povo já tá em casa e, às vezes, é capaz de ficar até do jeito que era pra ser! Não, saiu o recheio! O recheio! O recheio de cima saiu! Mas dá pra ver! Vai dar pra ver aqui um pouquinho, pelo menos, do que eu queria mostrar! Sim, sim! Nada que não dê pra vocês entenderem! Mas atrás do bolo é muito bonito! Eles veem um granulado! Eu levei um negócio, assim, diferente, né, amor? Sim! Vamos tentar mostrar pra eles ali como que é atrás, galerinha! Ó, bem decoradinho, bem diferente! E muito recheio! Muito recheio do lado também, muito recheio, galera! Era, tipo, assim, ele não falta recheio, né, amor? Não! E em cima aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ó como que era pra ser ali o... Isso! O recheio dele, essa pontinha ali, né? É, aqui no recheio, aqui no cantinho, era pra ser em tudo assim, né? Você sabe lá, aquele programa que eu assisto lá, que é o... Cake Aboss? Não! Cake Aboss também! Masterchef? Não! É... Na SBT, lá! O bolo! Cake Off! Não! Bake Off! Bake Off! Esse! Eu vou fazer que nem lá, aquela mulherzinha faz! E ela pega assim, ó! E ó! E ela fica olhando assim, ó! Aí eles fazem um suspense, né? E falam que ela gostou... Aquela finérrima! É! E aí ela... Aquela mulher é muito chique, né, amor? Ela é muito chique! Eu acho ela muito chique! E aquele maluco lá também, que fala do bolo lá, ele é entendido, né? Ah, ele é entendido! Porque ele eu acho engraçado, ele fica assim... Ele faz assim, ó! Aham! E aquele velhão, todo mundo tem medo dele! Só que não me perguntem nome, que eu não sou boa de gravar nome! Mas vocês sabem o que eu tô falando! Aham! Ele faz bem assim! Cara de mal! Todo mundo tem medo! E as pessoas lá, sendo avaliadas! Aham! Já começam a ter chorado na frente dele, coitados! Eu vou falar uma coisa, é gostoso! Mas o brigadeiro é de lata! É de lata? De lata! Uhum! Também senti! De lata, né, amor? Eu vou pegar aqui um pouquinho desse recheio aqui atrás... Mas também, né, amor? Se for ver um quiosque da Leite Moça, eles não iam fazer o pró-hot e o Leite Moça, né? Eles iam pegar o pronto da Leite Moça, óbvio! É verdade! Mas é bem bom! E a massa do bolo também, amor, tá deliciosa! Olha só que eu queria mostrar como que era o bolo inteiro, galera! Era pra ser assim, ó, nessas corzinhas, nessa consistência aqui pra vocês... Nesse aspecto... Isso! Pra vocês sentirem como que era o nosso recheio que a gente tava tentando falar, né? Essa decoração, né? Essa decoração! Vou dar essa bocada aqui! Então dá, amor! Ah, é tudo enlatado mesmo! Tudo enlatado, né? Da Leite Moça! Da Leite Moça! Mas é enlatado, que eu acho também que se fosse um brigadeiro... Se fosse um brigadeiro feito, eu ia trocar! Tinha que ser da Leite Moça! Sim, né? Porque ele já tem a linha de lata ali, que já é muito gostoso! Sim! Tinha que ser tudo da Leite Moça! Não podia ser uma coisa inventada! Exatamente! Peguei o leite condensado! É, mas a gente podia ter essa possibilidade! Isso! Mas não! É o produto pronto da Leite Moça! É porque se eles pegassem o leite condensado, não ia ter o Nescau Moça! Então, tipo, por exemplo... O Nescau que a moça usa na consistência! Exatamente! Então eles já pegaram ali o brigadeiro em lata! Eu achei bom! Achei gostoso! Achei delicioso! Os produtos da Moça é simplesmente divino, né? Tudo delicioso! A massa fofinha, deliciosa! Isso! Agora vamos ver o brigadeiro! Vamos! O quindim! Sim! E o camafel ou bombom de nozes! Tá! Vamos começar com o qual! Qual você quiser! Brigadeiro? Tô meio enfarrado de brigadeiro agora! Vamos pro quindim! Vamos pro quindim! Dá uma quebrada nesse doce! E eu vou pegar meu garfo, que eu acho que se a gente cortar ele aqui no meio, vai dar pra vocês verem bem como que é! Eu acho que vai, amor! Tem cheiro de ovo! Tem cheiro de ovo! Tem gosto de ovo! Então é ovo! Parece ser assim, trabalhadinho, né? Parece ser bem... E é grudento! Grudento! É grudento! Olha como que é no meio, um quindim! Pra quem nunca viu o quindim aí, tinha uma novela que tinha um piazinho que se chamava quindim, amor! Tinha! Tinha sim! E eu, se eu não me engano, era do... Era uma novela da E6! É, do... Como é que é? O Estácio? Não era o Estácio? O maluquinho lá? Que tinha o burro! Que tinha o burro! Como é que era mesmo? Petrúquio! Petrúquio? Não! Não sei o nome dele! Era aquele maluco lá, vocês sabem quem que é! Era aquela novela lá que tinha um maluquinho lá, bem capirão! É, daí tinha o quindim, né? O quindim era o amigo dele, né? Isso! O piazinho! Vamos experimentar então? Vamos! A parte de baixo é boa, mas a parte de cima é estranha, parece um ovo mole! Ovo puro! Quem não gosta de gema de ovo, não ia gostar! Não ia mesmo! Não! Não, parece assim que é só o ovo no ponto certo sem sal! Meu Deus! Vamos experimentar então o nosso camaféu, amor! Camaféu! Esse camaféu aqui, olha, ele parece que tem um cogumelos, não é? Não, amor! É uma noz! Será que é uma noz? É uma noz! Mas ela tem umas ramificações ali embaixo, suspeitas! Eu acho que na verdade de hoje eu falei para o amor isso que era nozes peca, mas eu vou corrigir! Corrigir! É nozes chilena! Ó, nozes chilenas! Hum, nozes chilenas! Uhum! Para quem não pode ir até o Chile, come uma nozes chilenas! Isso aí! Vamos experimentar então o nosso camaféu ou bombom de nozes! É isso aí! Chilenas! Chilenas! Gosto de nozes! Eles trituram a nozes, fazem ali tipo um creminho... É! E colocam dentro, mas é meio que uma farofinha! Uma farofa! Meio que uma farofinha dentro, galera! Não é assim cremoso, não tem uma cremosidade e tal! É meio uma farofinha dentro do chocolatinho! Só que eu vou falar! Hã? Para quem gosta de nozes como eu... Vai gostar! Vai! Só que assim, eu achei ele bem apagado também! Mas é que é o sabor da nozes, né amor? É, o mais sabor de nozes mesmo, né? Isso! Não tem muito gosto! Gosto da nozes pura! E tem o chocolatinho por fora para dar uma leve adocicada! Por enquanto o bolo para mim está ganhando meu coração! Ah, e ainda temos o brigadeiro! É! Vamos ver o brigadeiro então, galera! Como que deve ser esse brigadeiro belissuto? Primeira coisa que eu achei muito bonitinho é a caixinha! A caixinha ganha o cliente, né? Sim! Porque é temática! E agora eu acho que deve ser brigadeiro enlatado também, né? Eu acho que deve ser! Prova então! Vamos provar! Nossa! Tem uma consistência boa! Enlatadão! Enlatado! Sim, brigadeiro de lata! Da Leite Moça, claro! Sim! Aquela coisa gostosa, mas tem gosto de lata, não é gourmet! Não é um brigadeiro gourmet! Vou traduzir para vocês! É uma coisa assim, tudo que a Leite Moça tem de produto pronto, eles enrolam e entregam um pronto para você! Isso! Se você for no mercado, comprar latinha, enrolar na mão e comer, é a mesma coisa que você vai achar lá! Se você fizer um quindim em casa com os produtos da Leite Moça e tal, vai ficar igual! Porque é tudo pronto! O bolo, a mesma coisa! Só a massa do bolo é que talvez mude um pouco, mas ainda assim, o recheio é praticamente tudo enlatado! Porque a massa do bolo é muito fofinha e gostosa, né amor? Tudo produto de qualidade! Nossa! Tipo assim, qualidade Moça! Não falta qualidade em nada! Nada! Não tem assim! Sensacional! Ah, isso aqui não é de qualidade Moça! Não! É o que diz que é Moça, é Moça! E desses produtos que a gente comprou do quiosque da Leite Moça aqui em São Paulo, qual deles você achou o mais gostoso? O bolo! Eu também vou ficar com o bolo! Com o bolo! Com o bolo, porque a massa tava boa! O recheio gostoso! O recheio como é o pronto do Leite Moça, delicioso, sensacional! Tudo muito gostoso! Compraria de novo? Iria de novo? Aí já vem uma pergunta assim, que eu não sei te responder, porque eu sei que é do mercado! Entendi! Então se você pode ir lá no mercado e fazer, né? Se tivesse ali no shopping, por ali, quisesse uma coisa pronta assim, iria! Sensacional! Recomendo pra vocês ir lá conhecer o quiosque da Leite Moça, galera! Vale a pena! Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, galera! Deixa um like bem da hora pra nós! Até o próximo vídeo e valeu! Tchau!